A Hebraica de São Paulo organizou mais uma vez a noite de Melhores do Ano para premiar os atletas de destaque do clube. Neste ano, os participantes das Macabia das 2017 também foram homenageados. Veja como foi. O Melhores do Ano do Departamento de Esportes da Hebraica de São Paulo reuniu mais de 550 pessoas no Teatro Arthur Rubinstein para celebrar os destaques e sucessos dos atletas do clube. Com muita alegria e energia, os premiados comemoraram em grande estilo as vitórias e conquistas realizadas ao longo do ano. É o reconhecimento do trabalho deles, do empenho deles, do foco deles ao longo de um ano de treinamento. Então, eu acho que é uma maneira não só de premiar aqueles que se destacaram, mas de mostrar a importância para todo mundo. É um trabalho que, através do esporte, a gente pratica aqui toda a parte social, toda a parte de judaísmo. Eu acho que é uma festa linda e a homenagem e lembrar dos nossos atletas faz estimulá-los para poder fazer mais para o ano que vem. Todos os atletas, sejam individuais ou participando de alguma equipe, eles têm o ideal de poder jogar bem, de poder se destacar, de poder ganhar, mas sempre competindo com saúde, obedecendo as regras, disciplina e formando um ciclo de amizades muito grande. O mais importante é a confraternização, o encontro e o reencontro de todos os atletas e participantes do Centro Comunitário, como é a Hebraica. Esta noite é um grande exemplo. Celebramos o esporte, a grande festa do esporte. A noite de comemoração premiou todas as modalidades dentre as categorias de mérito esportivo, atletas selecionáveis e melhores atletas. Além disso, os pais, técnicos, diretoria e seguranças da Hebraica também foram homenageados e muito aplaudidos. Uma honra para mim, porque eu me sordo tanto para isso, para jogar. É o que eu mais faço da minha vida. A gente bala tudo para mim. O vôlei, além de ser um esporte muito legal de se jogar, é um tempo onde a gente pode transformar o time em alguma coisa mais unida. O vôlei é um esporte muito importante para a gente, que uniu nossa família. Eu acho que é muito importante tanto para mim quanto para todos do meu time, do Redbol. Os finalistas das Maccabias das 2017 também receberam uma homenagem especial, que foi um dos destaques do Melhores do Ano da Hebraica. Muito bom estar sendo representado aqui na Hebraica com essa medalha. A gente vê que foi de trabalho muito duro. E espero que tenham mais esgrimistas ganhando medalha nas forças do Maccabias, aqui na Hebraica, é claro. E essa homenagem que nós estamos recebendo, eu acho que é uma homenagem justa para os atletas que foram, se dedicaram ao esporte. Esse ano, para mim, foi a primeira vez que eu participei da Paramacabíada. Então, nadei com os paranadadores. Foi muito especial e abri uma porta diferente que ainda não tinha e nós conseguimos fazer uma coisa nova.